O canal Paz, Poderoso Deus, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado a todos vocês que se inscreveram no nosso canal Vocês que dão like, vocês que compartilham todos os nossos vídeos aí Obrigado mesmo, eu não tenho um tema diretamente ou o meu canal não é voltado a algo que seja direcionado a você diariamente Tem canal que é de instrução, tem canal que é de viagens, tem canal que fala sobre videoaulas, sobre cantos, sobre aulas de inglês O meu canal é voltado a dar a informação necessária, aquilo que eu acho que é bom pra vocês eu posto aqui Até mesmo em termos de intelecto, em termos de vocês aprenderem mais ou em termos de diversão Eu postei um vídeo aí um dia desse que foi muito bem visualizado Vamos lá, o novo coronavírus, nós vamos falar do novo coronavírus Eu não sei o que é, muito menos você, eu acredito que você está com uma dificuldade muito grande de tentar entender isso Está um complexo muito grande, um negócio que não... era uma epidemia, virou uma pandemia que a gente sabia que ia chegar nesse porte A realidade de hoje é a seguinte, a realidade de hoje é a seguinte Nós estamos no fim, e Roma agora disse que vai ter que fechar todas as igrejas Não vai ter missa, certo? Algumas igrejas aqui que eu não quero falar o nome Aqui no Brasil já deu decreto Que não vai ter cultos Nós estamos cancelando o culto por causa dos vírus E hoje eu vim aqui com a Bíblia Poucas vezes eu venho aqui nesse canal com a Bíblia Não porque, é porque eu tenho outros caminhos só do texto bíblico Mas Marcos 16 E o versículo 17 Diz assim ó E estes sinais seguirão aos que crerem Em meu nome Expulsarão os demônios, falarão novas línguas Pegarão na serpente E se beber algumas coisas mortíferas não lhe fará dano algum E porão as mãos sobre os enfermos E serão curados Ora, o Senhor depois de ter falado isso Foi recebido no céu E assentou-se à direita de Deus Olha, que eu quero falar pra vocês uma coisa que é muito verdade Será que nós não estamos fugindo da realidade? Será que nós não vamos começar A fazer nossos crentes perder a fé? Deixa eu te falar Se você não morrer de corona Você vai morrer de carona É fato, certo? Porque o tempo de chegar Quando o teu tempo chega Não tem corona Não tem guerra mundial Não tem guerra nuclear Não tem ataque nuclear Não tem nada Se o seu dia chegou Você vai deitar E amanhã você não acorda mais Se o seu dia chegou Ah pastor, mas e a prevenção? Que prevenção? A sua prevenção está na mão de Deus Você está correndo atrás de ter essa doença? Essa doença é uma doença que está em tal lugar E você está indo viajar pra lá? Ou essa doença está tomando conta da nação? Está tomando conta do mundo? Se você está tomando conta do mundo Por que não acreditar? Que são as pestes Que a Bíblia diz Que quando isso estivesse acontecendo Aí sim estaria perto do fim E você está com medo então do fim Salmos capítulo Salmos capítulo não Noventa e um Diz assim E versículo cinco Não terás medo Do terror de noite Nem da seta que voa de dia Nem da peste que anda na escuridão Nem da mortandade que assola ao meio dia Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu Não será atingido Ei Vamos fechar as igrejas? Pra ficar dentro de casa? Você fechar as igrejas Pastor Você fechar as igrejas Pra ficar dentro de casa Você vai pegar coronavírus De todo jeito Porque o problema Que esse coronavírus Você vai pegar Não é o que está sendo alastrado No mundo E sim Aquele que vai ser Direcionado divinamente Porque está fora Da visão Nós não temos por que viver Um mundo desse Nós não temos por que acreditar Numa situação dessa De que fechando as igrejas Nós resolvemos problemas Eu não estou dizendo Que o problema não existe Eu não estou dizendo Que o vírus não está acontecendo Que a pandemia não está aí Que esteja ou não esteja Até porque eu não acredito muito Mas aí já não é um problema meu E eu não vim tratar desse assunto Mas estando ou não Faz parte de todo o processo Pra que coopere o fim Eu deixei essas imagens bonitas aí pra você Porque é o seguinte Nós não podemos nos acostumar com isso Aqui nós estamos falando de Israel Nós estamos falando da cidade santa Nós estamos mostrando coisas lindas aqui Mas não Eu quero que você se acostume E acredita que existe o céu Pra você existe o céu E você não pode fugir dessa realidade Ei, tá com medo? Não vai cultuar mais? Vai orar em casa? Vai fazer culto online? Para com isso Ei, isso logo vai passar Esse é só o começo do fim Esse é os alarmes do começo do fim Ainda não é o fim Você não tem noção quando for perto do fim Quando estiver perto do fim Os vírus Eles não vão ser Todos são literalmente criados Como o que eu posso te dizer Gripe Como uma dor no pulmão Não Os vírus A peste Ela vai engolir o ser humano Será pessoas que Cairão No meio da rua Sem saber porquê Pessoas que virarão o olho Sem saber porquê Essa é a ideia Não fuja disso não Ei, igreja Fechada Para com isso Isso não existe Ah pastor, mas eu estou seguindo As leis dos homens As leis dos homens Elas estão Abaixo das leis de Deus E se foi dito até hoje Que deveríamos ser adoradores Em qualquer circunstância Ei Um adorador que adora ao Pai Espírito e a verdade E agora? E agora? Adorar na dor Adorar na prova Adorar na alegria Então nós não precisamos adorar Então essa ideia de igreja Ela não precisa existir Irmão Toma cuidado Poderoso Deus Tamo junto Aperta o sininho Clica aí Compartilha com mais um E Vamos fazer esse canal crescer Amém? Logo logo mais novos vídeos aí Que o nome do Senhor seja glorificado Fui